No programa Young Mathematicians, temos uma série de jogos de contagem que ajudam as crianças a desenvolver suas habilidades de contagem. O primeiro jogo da série, chamado Contando Juntos, é um ótimo jogo para jogar com crianças de 2 e 3 anos, ou mesmo crianças mais velhas, se você estiver apenas tentando descobrir o que elas sabem. Você pode usar qualquer tipo de objeto para este jogo, mas nós gostamos de usar fichas para contar porque elas não são muito interessantes ou distrativas, então as crianças se concentram mais na matemática. Para jogar Contando Juntos, vou pegar algumas dessas fichas e escondê-las na minha mão. Você pode começar com apenas duas ou três fichas e depois avançar para números mais altos, quando as crianças estiverem prontas. Então direi, vamos contar juntos para descobrir quantas eu tenho em minhas mãos. Preparados? Vamos contar juntos! Uma, duas, três. Olha, eu tinha três fichas na mão! Três fichas ao todo! E você vai notar que eu tanto contei o número de fichas, um, dois, três, quanto disse o número total de fichas. Contar e dizer o total ajuda as crianças a verem que o último número que você conta representa a quantidade do conjunto, neste caso, três fichas. E quando as crianças estiverem prontas, você pode perguntar, o que aconteceria se eu adicionasse mais uma? Quantas eu teria? Uma, duas, três, quatro. E o que aconteceria se eu retirasse uma peça? Uma, duas. Contando juntos ajuda as crianças a praticar a contagem na ordem correta e a saber a quantidade ao todo. Também as ajuda a ver a correspondência um a um, sabendo que cada vez que você coloca uma peça, há relação entre a contagem de uma peça e o número. Mais tarde, as crianças podem esconder as suas próprias fichas e você pode ajudá-las a contar o número de fichas nas mãos delas. Tchau. Tchau. Tchau.